As operações realizadas pela Polícia Militar do 19º Batalhão aqui na cidade de Pedreiras também resultou na recuperação de duas motocicletas que tinham sido roubadas aqui na cidade de Pedreiras. A primeira trata-se dessa Honda Titã que foi tomada de assalto por dois indivíduos na estrada do povoado Boca da Mata, zona rural de 13 dela do Vale. Inclusive os indivíduos foram bastante agressivos com a vítima a todo momento apontando duas armas de fogo em sua direção. Além da motocicleta, na ocasião os ladrões também levaram da vítima a quantia em dinheiro no valor de 300 reais. Mas a motocicleta foi recolhida pela Polícia Militar e foi trazida aqui para o pátio da 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras. Segundo informações do subtenente Abreu, o veículo foi encontrado na tarde de ontem por volta das 14 horas e 10 minutos dentro do cemitério do bairro do Diogo que fica às margens da MA 381 aqui na cidade de Pedreiras. Nós conseguimos recuperar uma moto que foi tomada de assalto na zona rural de 13 dela do Vale na terça-feira, né? Na terça-feira, dia 16. A base da mina ali, na proximidade da Boca da Mata, foi tomada de assalto. E também, já em decorrência, em consequência desse cerco que nós fizemos na 13 dela do Vale e em Pedreiras, fazendo revista e impulsão, abandonaram a moto, né? A gente, obviamente, quando a gente chegou no local, a guarnição do auxiliar do Sainter Mijunho, o motor da moto ainda estava quente, dando a entender que tinha se liberado naquele momento. O outro veículo que foi recuperado durante essas operações realizadas pela Polícia Civil e Polícia Militar aqui da cidade de Pedreiras, trata-se desta motocicleta Honda Biz. E segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, ela pertencia ao jovem Juan Fabrício Costa Gomes, vulgo coala, de 21 anos de idade, que foi morto a tiros na última segunda-feira, dia 15, na rua São João, bairro Matadouro, aqui na cidade de Pedreiras. Ela também foi trazida aqui para o pátio da 14ª DRPC e agora a Polícia Civil vai tomar as providências cabíveis. Foi também recuperado outro veículo que tinha sido, que era da vítima, que foi assassinado na segunda-feira, justamente pelo elemento que foi tombado pela Polícia Civil. Ele ceifou a vida desse elemento na segunda-feira e a sua moto tinha desaparecido. E também ontem, já em consequência desse cerco que nós fizemos, esse aperto, a moto apareceu. Ontem foi um dia, eu não diria que foi um dia típico, né? Isso faz parte da nossa rotina da polícia militar. Um dia o seu plantão é calmo, como eu já falei várias vezes aqui, mas tem outros dias que o plantão é agitado, faz parte do nosso serviço. E nós estamos aqui justamente para combater a criminalidade de pedreiras. A gente teve muita informação da comunidade, isso a gente agradece, muitas informações precisas.